Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal E hoje galera, eu tô aqui com mais um vídeo do Farming de Usa 2 E hoje, como vocês viram aí no título aí Eu vou tá fazendo a entrega do leite aqui da fazenda aqui E eu vou tá ensinando pra vocês passo a passo como que faz pra poder fazer a entrega Então eu já vou pedir pra vocês, pra quem é novo no canal já, ó Já desce aqui embaixo, botãozinho vermelho, aperta pra se inscrever aqui Já ativa o sininho de notificação pra sempre quando sair vídeo novo aqui Tá aparecendo pra vocês a notificação E já deixa o like aí também, pra dar aquela fortalecida no canal também E me segue no Instagram que tá aparecendo aí na tela pra vocês aí agora E se alguém tiver alguma dúvida, me manda lá no direct do Instagram Ou deixa aqui embaixo nos comentários também, pra gente poder ter tido na dúvida de vocês Entendeu? E outra coisa galera, eu também quero tá avisando pra vocês Que os vídeos agora vão mudar de horário Vai ser o mesmo dia de quarta e sábado, só que porém vai sair às 6 horas da tarde agora pessoal Vou tá mudando o horário dos vídeos aí, entendeu? Então vamos lá galera, vamos tá fazendo a entrega do leite Eu vou entrar aqui no caminhão aqui, vou ensinar pra vocês passo a passo Onde que é que faz a entrega, tem muitas pessoas que estavam me perguntando Como faz pra poder fazer a entrega de leite E recentemente eu fiz um vídeo aí De como faz aí pra alimentar os animais Então, aí às vezes a pessoa compra Os animais, faz a alimentação e não sabe como faz pra poder vender A primeira coisa que vocês vão fazer é comprar esse vagão de leite Esse vagão de milk Tá na loja E vai trazer pra cá, deixa eu te mostrar pra vocês onde que eu tô aqui ó Aqui onde que é o curral, entendeu galera? Onde é que é o curral? Vocês vão vir, vai engatar aqui no caminhão Deixa eu só fazer, engata ele aqui Isso, quando eu te implemento Agora galera, vamos tá Vou chegar lá perto, agora vou mostrar pra vocês onde que é aqui Pega o leite Vamos lá Nesse tanque grande aqui pessoal, ó Pra vocês encostar perto já Já enche, ó Acho que nem Eu não sei se vai dar um caminhão Ou se vai dar menos de um caminhão Eu não sei pessoal Opa Porque eu não sei quanto de leite que tem aqui Eu acho que não vai dar 100% não Vamos ver quanto que tem Aí galera, deu 100% Vamos tá vendo aqui na Na loja aqui Quanto que tá O leite Acho que aqui não mostra, né galera? Não mostra o leite Não mostra Só que é complicado pra gente poder Tô olhando esses gráficos aqui Que a gente não Eu não entendo muito bem deles não Mas vamos lá fazer a entrega Aí galera, assim que você acaba de carregar o caminhão A gente vai naquela armazenha ali Vamos dar uma saída aqui Sempre em primeira pessoa galera Pra dar mais realidade ao jogo E comenta aqui embaixo O que vocês estão achando aqui Se o áudio tá bom Se a qualidade do vídeo tá boa Eu dei uma melhorada no áudio Comenta aí embaixo aí O que você acha Como que tá ficando pessoal Pra dar aquela forcinha Pra gente poder tá melhorando cada vez mais Então vamos lá pessoal Já começa o plantio Também Se vocês quiserem que eu grave o plantio Deixo aqui na descrição Deixo dicas de vídeo pra vocês aí Que eu posso tá fazendo também Daquela fortalecida no canal Pessoal Pra não ficar sem vídeo Não faltar vídeo É aqui galera É aqui ó Onde a gente faz a entrega Vou tá entrando aqui agora com ela Só subir aqui Caso descarrega automaticamente Opa Vamos ver se tem jeito Vou mostrar pra vocês aqui Pela câmera de fora Mas eu acho que a textura Não vai dar pra poder mostrar Vamos ver Eu tenho curiosidade De poder saber Como que faz Pra poder descarregar Ela não vai mostrar não Vamos na câmera de conhecimento A pessoa mesmo O mesmo aqui Vamos ver se vai dar certo Ela tá descarregando pessoal Primeira venda que eu tô fazendo No farm de usa É esta Vamos ver Vamos ver se vai render algum dinheiro Bom Por enquanto Não Não aumentou o valor ainda não Tá o mesmo 2.688.314 Vamos ver As vezes também pode ser um bug do jogo Então galera O videozinho foi bem pequenininho Pra não poder estar tirando Alguma dúvida das pessoas Que estavam me pedindo Pra poder fazer o vídeo Como que faz a entrega de leite E tal Então tá feito aí galera Se você gostou Deixa o seu like Já pra dar aquela força No canal aqui Já se inscreve E até a próxima Valeu E fui